Salve, Mito e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Como a internet está recriando o planeta no Minecraft tamanho real? Lá do canal do Golarte, esse é outro vídeo que foi sugerido lá na Twitch. Se você não está me seguindo lá ou não se inscreveu lá na Twitch, você está perdendo. Estou fazendo os bastidores do resto. O pessoal que assistiu esse vídeo agora, que vocês vão ver aqui no YouTube, já viram comigo lá, beleza? E foi um mito que sugeriu para mim, ele ganhou aí no sorteio que eu fiz, tá? Eu estou fazendo um sorteio de uma e uma semana e aí a pessoa que ganha tem a oportunidade de escolher o vídeo aí para eu poder reagir, é claro, seja um vídeo dentro dos pavões que eu coloquei lá, os limites, né? Para não me dar ruim aqui também no canal, que o cara fala, ah, reage aí o Boku no Pico e bota no YouTube. Pô, aí não, né? Bela boa ideia, né? Tá doido, né? Tá doido, né? Bom, vamos ver esse vídeo aqui no meu esquema de exemplo para vocês verem minhas aliações. Mas eu estou grito para saber desse jogo maravilhoso e, bom, você não está ouvindo errado. Eu também estou jogando, inclusive, fazendo uma gameplay lá na Twitch também de Minecraft, cara. Como eu nunca pensei que faria. Um tempo atrás eu estava falando que eu não gostava desse jogo por causa do... Que eu não gostava da estética dele, mas, né? É... Agora eu estou viciado nele, enfim. Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesapoderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora-bora para o que interessa direto ou para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, galera. Bom, eu acho que todo mundo aqui sabe da importância que o Minecraft tem. O Minecraft, além de ser um jogo super imenso, aberto e customizável, né? Que abriga uma comunidade gigantesca desde, sei lá, crianças até adultos. E que te proporciona uma liberdade incrível, né? Para você literalmente fazer o que você quiser. Também é uma ótima ferramenta que te permite usar a sua criatividade, a sua capacidade total. Podendo, sei lá, mano, transformar uma terra totalmente plana, um bloco de grama, um bloco de terra. Em construções imensas, cara. Mansões, florestas, montanhas, movimentos. É, mano, o Minecraft te dá todos os instrumentos, pincéis, cores possíveis, né? E você, o artista, pode ser capaz de transformar qualquer coisa da sua mente para dentro do jogo. Só que tem um pequeno problema, cara. Teve um grupo de pessoas específicas na internet que não acharam isso o suficiente. Construir uma casinha não é o suficiente. Construir uma mansão não é o suficiente. Construir uma cidade não é o suficiente. E se a gente construir o planeta Terra inteiro? É o macioso. O cara vai ficar a eternidade jogando isso daí. Como, né? Já pensou? Querer explorar o mundo do Minecraft aí com a mesma dimensão do tamanho do planeta Terra? Só se o cara botar um hack aí do Goku, Super Saiyajin Infinito Blood Bull, do Braggle Braggle, que vai dar a volta no planeta aí em... Bom, tudo começou em março de 2020 com um canal do YouTube chamado Pippens FTS, em que ele posta um vídeo chamado O Mundo no Minecraft Escala 1x1 pela primeira vez. E nesse vídeo ele propõe uma ideia, cara. E se, né, a gente construir um mundo inteiro dentro de um mapa do Minecraft? E não tipo o mapa-monde, sabe? Não, cara. Seria do mesmo tamanho, ou seja, um metro no mundo real seria um metro no mundo do Minecraft. Uma escala 1x1. Uma casa na vida real seria do mesmo tamanho no Minecraft. E você ouvir isso, cara, parece muita maluquice, mano. E eu concordo com você, tá? Você deve estar pensando na mesma coisa que eu pensei na primeira vez que eu vi isso aqui. Como que você vai colocar literalmente o mundo inteiro no Minecraft? E, cara, eu vou te falar... Tem como. E é claro que as pessoas não vão conseguir fazer isso aqui sozinhas, sabe? Não é uma pessoa só. É humanamente impossível uma pessoa reconstruir o mundo todo antes dela morrer. Mas com a ajuda de milhares de pessoas, tudo é possível, cara. E eles estão super dedicados com tudo isso aqui. É, primeiro de tudo, mano, a gente precisa passar por uns obstáculos, né? A gente tem que quebrar umas limitações do Minecraft Vanilla. Ó, pega o mundo do Minecraft aí, tá? De um lado pro outro, ou seja, horizontalmente, assim, não falta espaço, né, mano? Sabe que o mundo do Minecraft não é infinito? Mas é bem maior do que o planeta Terra. Você consegue colocar o nosso planeta, tipo, algumas vezes dentro de um mundo normal survival do Minecraft, sabe? Então isso não seria um problema. O real problema é de baixo pra cima, ou seja, verticalmente. Enquanto você demoraria, sei lá, vários dias, meses, talvez, pra cruzar andando o mundo inteiro do Minecraft, assim... Cara, você ir da Bedrock, né, lá embaixo, até o limite do mundo, lá em cima, demora alguns segundos, um minuto, sei lá, é muito rápido, sabe? É, pra quem não sabe, o mundo do Minecraft começa lá embaixo no Y0 e termina no Y255, cara. Então, é impossível você construir e colocar qualquer bloco além dessas limitações, sabe? Embaixo do 0 ou acima do 255. É, então pensa, cara, como é que você iria construir coisas imensas, tipo o Monte Everest, por exemplo, mano, que tem mais de 8 mil metros pra cima do nível do mar, sabe? Como que você quebra esse limite, mano? E a resposta é simples, mano. Com um mod chamado Cubic Chunks. Eu acredito que a maioria sabe, mano, que o mundo do Minecraft é dividido por chunks, mano. São áreas de 36 por 16 locos. Que é só um método de organização de mundo, sabe? Pra não ser uma coisa só. Pra tipo, ah, tá, tem uma chunk aqui, tem uma chunk aqui, tem uma chunk aqui, e assim vai. A parada é, mano, a chunk é um quadradinho assim, né, cara? Só que ela vai lá de baixo da Bedrock até lá em cima no limite do céu, cara. Conseguiu visualizar, tá ligado? É tipo, é como se fosse um retângulo super alto com uma altura de 255 blocos, entende? Só que esse mod faz o seguinte, mano. Ele corta esse retângulo, tá? Pra que não só as chunks se dividem pros lados, né, horizontalmente, como o Minecraft já faz, mas também pra subir pra baixo, né, mano? Tipo, vários quadradinhos subindo e descendo, sabe? Te concedendo assim, cara, uma altura quase infinita pra construir, mano. Então é isso, cara. Essa parte já foi. A gente já não tem mais limite nem pra cima nem pra baixo. E o próximo passo é, cara, é mais de boa construir cidade e bairro, tá ligado? Com, né, a gente tem foto, tem Google Maps, sabe? Você tem muito mais referência fácil, entende? Mas e as partes não urbanas, mano? Tipo, e mata, e floresta, e montanha imensa, sabe? Tipo, lugar que ninguém vive, mano. Como é que a gente iria fazer essa parada toda, sabe? Então era muito mais fácil ir em busca de algo automático, sabe? E é isso que o mod Terra One to One faz. É um mod super experimental, tá ligado? Em que ele pega mapa online pra tentar recriar no Minecraft. E é claro que não vai pegar uma cidade inteira e colocar prédio e casa. Não, sabe? Claro que não. Esse mod ele pega bem o básico. Ele pega montanha, ele pega rua, ele pega biomas, árvores, sabe? E consegue traduzir pro mine. E não é nem um pouco perfeito, tá? Ele é pra você usar só de base pra depois construir o resto em cima. E eu testei, mano, e funciona bem legal. Tipo, você vai no Google Maps, pega a latitude, a longitude de um lugar aleatório que você queira, sei lá, aí volta pro Minecraft, coloca o comandinho, tira a vírgula da coordenada e você é teletransportado pra esse lugar. Exatamente. E comparando com o mapa do Google Maps, você pode ver que é bem parecido, sabe? Tipo, até tem a marca das casas, dos terrenos tão ali, entende? As ruas, só é claro que não tem poste, sabe? Mas, tipo, ele faz o que ele consegue fazer. E eu decidi fazer um teste, mano. Como eu tinha até mencionado já, né? Vamos tentar ir pro Monte Everest. E eu fui lá, mano, coloquei as coordenadas e aqui está. Olha! Como é que fez mesmo, cara? Caraca, maluco. Nossa, mano. Que isso? Olha isso, mano. Caraca, velho. Imagina isso lá dentro do Google Maps. Ah, olha lá o... Tá quanto? Caraca, mais de 8 mil, velho. É o tamanho mesmo, 8 mil quilômetros. Monte Everest, cara. Uma das montanhas mais mortais do mundo. Em tamanho real dentro do Minecraft. E se você duvida, mano, é só apertar o F3, né? Pra ver as coordenadas. A gente está a mais de 8 mil blocos acima do mar. Cara, é isso, sabe? É isso. E eu também, mano, colocando as coordenadas, eu consegui ir pra Antártida. Nossa, que legal, mano. E eu também me transportei pro Grand Canyon, mano. No Arizona, Estados Unidos. Nossa, caraca, meu. Que isso, ô... Que isso, mano. Muito brabo, mano. Só que ainda faltava mais uma coisa. Consertar a distorção. Eu acho que vocês sabem, mano, que o mundo não é assim. Como você viu no mapa, tá ligado? No mapa, tipo, reto, plano. Isso aqui, mano, na verdade, distorce muito o tamanho real dos lugares. Principalmente lá em cima e lá embaixo. Tipo, quanto mais longe da linha do ecuador, pior fica. E é complicado mesmo, sabe? Porque a terra é uma esfera, né? É uma bola. Então, transferir isso, tipo, colocar o mundo todo pra uma planície, pra uma representação plana, vai passar por muita distorção, sabe? E o mundo do Minecraft é plano, claro. Então a gente tem esse problema, cara. Então o melhor jeito que eles encontraram, mano, pra combater esse problema de distorção foi usando esse mapa aqui. O mapa Timexian, ou projeção de filha. É um mapa que você pega uma esfera, né? O nosso planeta Terra normal, ok? E transforma essa esfera em um cubo octaedro. Que é um poliedro com oito faces triangulares e seis faces quadrangulares. E depois disso, né? Ele pega esse sólido e planifica fazendo um mapa bidimensional, mano. Que é uma boa forma de manter a maior parte da proporção real do mapa mundi. Claro que não é perfeito, né, amor? Porque ele vira um cubo octaedro antes de planificar. Ele não planifica direto de uma esfera, né? Como que a gente ia se encontrar nesse mundo, né? Como que... Cadê o norte, o sul, o leste, o oeste, sabe? Seria uma tarefa bem mais complicada. Pra gente ter pontos de referência e tal. Então, tipo... É. As pessoas, então, decidiram modificar um pouco desse mapa. E dividiram o mapa exatamente no polo norte. E depois disso, giraram um pouco os dois, né? Um pra cada lado. Resultando nesse mapa aqui, mano. Um mapa plano. Né? Pra tentar preservar os pontos cardeais do norte, sul, leste, oeste. E também apresentando uma pequeniníssima distorção. E depois, mano, com ainda mais matemática, conseguiram reduzir mais ainda distorções disso aqui. Pra isso aqui, mano. Resultando no mapa final. Caramba. Meu Deus do céu. O cara que fez isso daí é muito grande, mano. Que isso. Caraca. Tá parecendo um bicho. Tem até um mapa no site deles, oficial, assim, mano. Falando que lugar já foi tomado por cada equipe, entende? Né? Que já tem uma equipe trabalhando lá. E aí, pessoal, combina, se junta e começa a trabalhar na parada. E já tem muita coisa pronta, sabe? Aliás, tem até um canal aqui, mano, que tá tomando conta de Nova York que eu achei, mano. E, cara, tá muito bonitinho. Vou até deixar mostrando aí na tela, mano. Deixar na descrição também, se quiserem chicar e tal. Mas, mano, é claro, sabe? Nada se compara ao planeta Terra inteiro, infelizmente. E ainda faltam um zilhão de coisas. E você pode ajudar, cara. Sim. Se você acha que consegue contribuir pra esse projeto, mano. Quem sabe refazer a sua cidade, ou seu bairro, a sua rua, sei lá, mano. Tudo já é bem-vindo, sabe? É... Entra aí no Discord, mano, do pessoal que tá tudo explicadinho. Tem como lá baixar o modpack, como formar uma equipe, como aplicar pra ser um construtor. E bora tentar fazer esse projeto funcionar, mano. Porque, né? Construir uma casinha não é o suficiente. Construir uma mansão não é o suficiente. Construir uma cidade não é o suficiente. Vamos construir o planeta Terra inteiro. Que isso? Valeu, gente. Caraca, mano. Bravo demais. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Rapaz, olha, eu vou te falar um negócio. Minecraft me surpreendeu na semana passada. Eu tô jogando Minecraft já tem o quê? Já tem mais ou menos uma semana. E, tipo, ele superou as minhas expectativas quando eu comecei a jogar. Agora, nesse vídeo aí, me superou mais ainda o que eu esperava de Minecraft. Caraca, mano. É muito amplo e é muita coisa que dá pra fazer. Eu sei que tudo bem que o cara criou um bagulho ali pra poder quebrar os limites ali do Minecraft que tem pra cima e pra baixo. Mas, cara, é muito surreal, cara. Muito maneiro. Aquela cidade de Nova York aí ficou maneira pra caraca. Muito maneiro, cara. Parabéns quem fez essa parada aí. O cara é muito crânio, na moral. Muito crânio mesmo. Amigos, esse vídeo estará na descrição aí. O link, no caso, né, do Golarte. Caso vocês queiram outro vídeo do Golarte aí, deixa nos comentários, tá bom? De outros canais também, é claro. Como eu sempre falo. Se tiver likes, ups, aquela coisa toda, eu estarei vendo com vocês. Beleza? Gostei muito desse vídeo. Ainda mais porque agora eu tô gostando de Minecraft e tal. E eu acho que eu vou jogar um pouquinho com o pessoal na Twitch, né? Enfim, você não tá aí, né? Fazer o quê, né? Fazer esse. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, beleza? Então, muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.